Fala aí, seja bem-vindo ao Astrospace, eu sou o Berlan Barros e no episódio de hoje, continuando falando sobre tripé, dessa vez eu vou falar sobre um Benro Slim Travel, que é um outro tripé que eu tenho recentemente, eu adquiri, e é um tripé muito legal, tem muitos recursos daoras aí, que são muito mais positivos, inclusive, do que aquele Manfrotto que eu mostrei aqui no canal. Se você não viu, dá uma olhadinha no card para que você veja e avalie lá para saber se é um bom tripé. É um bom tripé também, mas depois que eu peguei esse, que é menor e tem mais recursos, está lá para você, hein? Senhor Prat, meu querido, olha o tamanho disso aqui, negócio levíssimo, esse tripé deve ter 1kg, sei lá, é muito leve, e suporta até 4kg de equipamento em cima. Ele é um tripé que, apesar de leve, vem com alguns recursos que permitem que você aumente a robustez desse equipamento, vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, dá para ver que pelo tamanho, olha isso, encostando aqui, não vai de um ombro para o outro, é 30cm fechado aqui, então, você faz o deploy dele dessa maneira, puxando para baixo e apertando essas 3 travinhas, somzinho aí, tem 4 níveis de regulagem aqui, altura máxima dele 1,30m, tá? Então, vamos lá, puxei ele aqui, dá uma torcida, ficou aqui pré-deployado. Vamos ajustar os outros. Um bom tripézinho, viu? Aí vem o segredo mágico, já começa aqui, se você ver, ele tem uma borracha, né? Esse é o Benro Slim Travel, o modelo dele é o FSL09A, conhecido como Slim Travel. E aqui, ele tem uma rosca, onde você, desrosqueando, ele se transforma em um monopé com uma rosca 3 oitavos aqui. Então, você consegue rosquear aqui uma cabeça de tripé hidráulico, qualquer outra cabeça de tripé na rosca 3 oitavos, é muito legal. Inclusive, a própria rosca dele. Se você perguntar, poxa, ele não vem com cabeça aqui? Ele veio, mas como eu adaptei dentro desse Star Tracker aqui, esse é um iOptron Sky Tracker Pro, a ponta dele está rosqueada aqui e eu não vou tirar, porque, meu, é um trabalhinho chato, tá bom? Mas eu vou rosquear de volta aqui, você vai ver que é muito versátil. E o que eu disse a respeito de robustez é o seguinte, ele, apesar de ter aí o seu 1kg e só 1,30m de altura, esse aqui está na altura máxima dele, você vê que eu tenho 1,70m, tem um bom espaço aqui ainda, né? Ele tem essa estrutura aqui embaixo, um ganchinho, deixa eu ver se eu faço um jeito fácil de mostrar para vocês. Vou puxar as pernas aqui para cima, segura aí, meu filho. Ele tem esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho permite aqui que você coloque algum lastro de peso e dê mais robustez. Isso permite aqui que você leve um tripé que já é mais leve para a sua viagem e consiga colocar um peso até a sua própria mochila, ou alguma sacola, alguma coisa que você estiver levando, para ele sustentar esse peso e com o vento, por exemplo, não balançar. Falando de verdade, colocando esse tripé solto, só ali ele e colocar o equipamento em cima, ele aguenta 4kg de equipamento, porém, ele vai balançar um pouquinho, isso é por experiência própria. Então, se você colocar um pezinho ali embaixo, ele já vai tirar esse balançado e já vai tornar bem mais útil aí para você conseguir utilizar ele para fazer astrofotografia. Beleza? Esse é um tripé muito legal, eu espero que vocês tenham gostado. Faltou alguma coisa aí de falar, mano? Acho que não, é isso aí. Então é isso aí, galera, de verdade, se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu posso sanar tranquilamente essas dúvidas para você, tá bom? Um grande abraço astronômico do Tio Belan e valeu!